Suco Detox de Gengibre e Limão Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu preparo um suco de gengibre com limão Detox. É uma excelente bebida para quem está querendo emagrecer, além de fazer muito bem para a saúde. Mas antes me conta, por qual motivo você precisa desse suco Detox? Para desinchar a barriga? Para combater a celulite? Acelerar o metabolismo? Ou queimar gordura? Olá, olá, olá! Você já me conhece? Eu sou a Ellen, aqui do Fazenda em Casa. E eu quero te dar as boas-vindas ao vídeo de hoje, da minha casa para a sua casa. Já ouviu falar na combinação de gengibre e limão? Essa é uma dupla poderosa para acelerar o metabolismo, queimar gordura e perder peso naturalmente. O gengibre e o limão são dois ingredientes, geralmente associados ao combate de gripes, resfriados. No entanto, são também muito benéficos para quem procura perder peso. Por conterem propriedades diuréticas e termogênicas, eles ajudam a desinchar a barriga, combater a celulite, aceleram o metabolismo e promovem a queima de gordura. Preparar essa receita é bem simples. Você vai precisar 500 ml de água gelada, 1 limão e 5 rodelas de gengibre. O limão potencializa o efeito do gengibre, pois também é capaz de acelerar o metabolismo, além de possuir poucas calorias e ter altas concentrações de vitamina C, um poderoso antioxidante que elimina impurezas, fortalece o sistema imunológico e melhora o funcionamento do intestino. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui no canal falando das cascas do limão, com uma receita maravilhosa de desinfetante caseiro. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse daqui, combinado? Como fazer? Você deve preparar um suco de limão. Descasque o limão e bata no liquidificador com água. Em seguida, adicione o gengibre e bata junto. Agora é só coar e ir tomando no decorrer do dia. Tome de preferência em jejum. Se preferir fazer o chá, primeiro faça o chá do gengibre. Deixe ele na água por 30 minutos e depois leve ao fogo até começar a ferver. Desligue, deixe esfriar e acrescente o suco do limão. Você pode guardar na geladeira. Tomar diariamente um copo de água de gengibre em jejum e pelo menos mais meio litro ao longo do dia ajuda a emagrecer, pois acelera a perda de gordura do corpo, especialmente da barriga. O gengibre é uma raiz que ajuda a emagrecer porque atua desintoxicando o organismo e melhorando o funcionamento do intestino, o que ajuda a acelerar o metabolismo e a combater a retenção de líquidos. Além do gengibre, pode-se adicionar limão, berinjela, canela ou pepino à água, pois são ingredientes que contribuem para potencializar o efeito emagrecedor da água e impedem o inchaço também. Além de ajudar a emagrecer, a água de gengibre com limão traz diversos outros benefícios para o organismo. Atua como anti-inflamatório, melhora a respiração, alivia sintomas da tosse e falta de ar, previne náuseas e vômitos, combate a azia e gases intestinais, alivia a dor causada pela artrite. No tratamento das dores nas articulações, o gengibre pode ser utilizado na forma de chá ou em compressas mornas aplicadas diretamente no local afetado. Quantidade recomendada e contraindicações. A quantidade recomendada de gengibre é de 1 a 2 gramas por dia para obter os seus benefícios, que são maiores quando o gengibre é utilizado na forma fresca, ao invés do pó. O gengibre é contraindicado para pessoas que tomam medicamentos para baixar a pressão arterial e para afinar o sangue, como a aspirina, e só deve ser utilizado em casos de pedra na vesícula, segundo orientação médica. Além disso, durante a gravidez não se deve consumir mais do que 2 gramas de gengibre por dia. E aí, você costuma ter esses dois ingredientes aí na sua casa? Já tinha o hábito de consumi-los regularmente? Então, conta para mim nos comentários quando você vai preparar essa bebida. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para que eu possa saber que você está gostando das dicas aqui do Fazendo em Casa e também que você assistiu o vídeo até o final. Aqui na tela vou deixar para você mais dois vídeos incríveis do Fazendo em Casa que eu espero que você goste. É só clicar e escolher aquele que você quer ver primeiro. E eu espero você lá no próximo vídeo do Fazendo em Casa. Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau!